Opa! Olá! Salve Maria Imaculada! Como é que vocês estão deste dia especial? O Dia Internacional das Mulheres, o dia da nossa mãezinha, a mulher mais perfeita, a mais bela do mundo, que ela abençoe a cada mulher, a cada filha, a cada flor do Jardim de Deus, que somos nós, as mulheres. Você tem uma mulher especial na sua vida? Sua mãe, sua esposa, sua namorada, sua amiga, sua vizinha, sua colega de trabalho, sua tia? Entregue um buquê especial para ela hoje. Surpreenda-a com um buquê oracional. Como assim, Marinei? Compartilhe esta novena especialmente dedicada à mulher hoje. Eu tenho certeza que ela ficará muito feliz. E não esqueça, deixe o seu like, que é muito importante, e se inscreva no canal. Vamos rezar a novena, na presença do Anjo da Guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! A oração inicial de todos os dias. Ó servo de Deus, Padre Aloysio, o Senhor que foi um sacerdote bom e misericordioso, que acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo, a todas as pessoas que o procuravam, neste momento de necessidade, peço que ouça este meu pedido e o apresente a Jesus. Amém! Receba, Padre Aloysio, no seu coração de pai, as minhas necessidades e apresente a Jesus a minha súplica, pelas suas mãos sacerdotais, porque estou aqui esperando com fé o seu favor, na esperança de alcançar essa graça. Amém! Hoje, quinto dia da nossa novena, quase que o vídeo não saiu. O aplicativo não estava rodando. Fui pedir socorro para minha filha Paulinha, e ela disse, Mãe, grava com a câmera. Durd, eu nem tinha pensado nisso. Mas daí fica meio trêmulo aqui, né? É preciso amar a cruz de Cristo. Em seguida, convocando a multidão juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, versículo 34. A vida de amor foi comunicada aos homens por meio da cruz de Cristo. Por isso, é preciso, em primeiro lugar, tomar sua cruz sobre si, e depois seguir a Jesus e a Ele somente. Essa é a catequese do Padre Aloysio, Servo de Deus, Padre Aloysio, para nós, hoje. Ó bom Jesus, que por mim morreste na cruz, ajudai-me a carregar a minha própria cruz, para chegar convosco a glória eterna, assim como o Padre Aloysio. Amém. Oração final de todos os dias, pela beatificação do nosso querido, muito estimado, Padre Aloysio, Servo de Deus, Padre Aloysio. Deus de amor e misericórdia, chamaste vosso servo, Padre Aloysio, para continuar a obra de vosso filho. Como fiel sacerdote do coração de Jesus, ele acolhia, aconselhava e abençoava como pai e amigo. procurando conduzir as pessoas ao encontro de vosso filho Jesus Cristo Eucarístico e da Virgem Maria, confiando em sua intercessão, peço-vos a graça de que necessito. E para o louvor e a glória da Santíssima Trindade, fazei com que o vosso servo, Padre Aloysio, seja elevado à honra dos altares. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. E não esqueça, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Deus lhe pague. Por ser família, o anjo da guarda pediu.